Fala minha gente, estamos em mais um poema E o poema escolhido de hoje é Par Lenda Do poeta Edmilson Hewell Hoje é domingo, pé de cachimbo Cachimbo de cobre bate no pobre O pobre é danado, compra fiado Fiado não paga, velhaco amarga Amarga-se em gosto, causa de desgosto Desgosto profundo, profundo é o poço Queixar e o moço esperando o almoço Hoje é domingo, pé de cachimbo O cachimbo de cobre bate no pobre O pobre é danado, compra fiado